Olá no vídeo de hoje a gente veio falar sobre um tema bastante antigo aqui no canal um dos primeiros vídeos que eu fiz que é como amansar sua calopsita mas a gente vai falar isso de uma forma muito pessoal minha uma forma não é uma técnica um método não é nada científico gente é uma coisa que eu faço e que funciona para todas as aves e aí eu vejo muita gente falando na minha calopsita não amansa ai minha calopsita tá não sei quanto tempo comigo não amansa e eu nunca entendo isso gente porque aqui em casa se eu colocar um gavião aqui ele vai ficar manso então eu descobri que eu tenho praticamente um método meu e aí eu quero falar sobre isso para vocês já adianto antes de você começar a ver o vídeo que ai esse vídeo é muito longo ai seja mais objetiva se você quer se você não tem paciência para assistir um vídeo desse tamanho não sei quanto tempo vai ficar se você quer objetividade não tenha bicho porque a primeira coisa que você vai precisar para ter uma ave é paciência e se você não tem paciência para assistir um vídeo no youtube do tamanho que esse vídeo vai ficar é melhor você não tem bicho agora se você é uma pessoa que tem paciência que tem ave ou que não tem ave nenhuma mas você gosta desse canal gosta de ver pitucotaca na mamãe né meu anjo se inscreve aqui nesse canal deixe seu gostei comenta aqui o que você quer ver qual assunto que você quer ver e é isso em todos os vídeos sobre como amansar calopsita uma das primeiras coisas que eu falo é que você vai precisar ter paciência é mais fácil amansar um filhote do que um adulto porque o filhote ele ainda não conhece o mundo ele está começando a conhecer o mundo ali agora e um adulto muitas vezes ele não conviveu nunca com ser humano ou tem traumas de alguma coisa que ele passou com ser humano então realmente é mais difícil se você não tem experiência com aves ou se você não tem muita paciência é melhor você pegar um filhote aliás você não tem muita paciência é melhor você pegar um bicho de pelúcia muitas pessoas compram a ave fica vendo o pituco também hoje na internet com todo o ódio dele aqui no seu coração aí a pessoa compra ave leva para casa e acha que a ave já vai chegar lá e já vai ser melhor amiga da pessoa que já vai chegar lá gostando da pessoa entendendo tudo que a pessoa fala e não vai a primeira coisa então que a gente tem que entender é que aves bichos em geral precisam de paciência e de tempo também não adianta falar assim aí brena eu comprei minha calopsita tem cinco meses mas ela não é mas não é o tempo que vai amansar a sua calopsita é o que você faz ao longo do tempo que a calopsita está na sua casa não é só ela tem x tempo que tá aqui em casa não amansa se você não fizer nada não vai amansar e eu sempre falo também que depende única e exclusivamente do dono qualquer ave não existe uma ave que não amansa qualquer ave pode ficar mansa dependendo do dono de como o dono lida com essa ave nos outros vídeos sobre como amansar eu falo muito sobre o processo de convivência para uma ave ficar mansa não adianta você querer deixar a ave o dia inteiro na gaiola sozinha e aí você vai pegar a noite ela vai ser sua melhor amiga não vai o processo de amansar é um processo de convivência isso que eu tô falando até aqui é tudo que eu já falei nos outros vídeos sobre como amansar então provavelmente você já sabe é a ave ficar junto com você é a ave conviver de perto com você e não isolado numa gaiola ela não vai ficar mansa presa numa gaiola a tem como eu amansar minha calopsita na gaiola pra que você quer uma ave mansa dentro da gaiola se ela vai ficar na gaiola ela não vai conviver com você ela não vai você pra que ela vai ficar mansa dentro de uma gaiola não faz nenhum sentido isso se você estiver vendo um sutiã que vocês fingem que vocês não estão vendo então eu eu brena sempre recomendo a parar as asas da calopsita quando ela chega na sua casa ela vai ficar feliz de parar as asas não vai doer também não mas não é uma coisa que vai deixar feliz você segurar pra fazer qualquer coisa nela porém isso feito uma vez na hora que a ave chegou na sua casa não tem problema nenhum porque que eu recomendo que as asas sejam aparadas pra você poder ficar mais perto da sua ave porque a ave voando que que vai acontecer você vai tentar pegar ela ela vai vai voar pra cima do armário aí você vai lá e pega ela vai gostar que você tirou ela de lá aí você vai tentar ficar ficar com ela de água que ela voa para outro lugar aí você tem que ir lá pegar ela também não vai gostar que você tirou ela do lugar que ela foi e com as asas aparadas corretamente não é para a gente transformar a calopsita em um rato ela vai poder ficar mais perto com você igual o pituco tá aqui no meu ombro com muito ódio no coração porque a mamãe tá fazendo gestos aqui que ele não gosta então a primeira coisa que eu recomendo é o corte correto das asas tem vídeo aqui no canal sobre isso e aí o que que vem de diferente dos outros vídeos que eu quero acrescentar nesse vídeo o que que eu tenho percebido ao longo desses anos aqui no youtube dos comentários que eu recebo as pessoas falam assim a brena minha calopsita ela tá me atacando gente filhote às vezes de dois meses de idade de um dois meses bicho tem nem força no bico tá me atacando eu vou pegar ela na hora que eu vou com a mão assim ela me bica isso tia na mamãe aparecendo de novo meu anjo deixa eu arrumar pera meu anjo deixa eu arrumar ih olha lá são aves gente são aves que vão bicar as aves elas bicam para se defender e como elas não conhecem você ou elas têm medo de você elas vão ficar para se defender de você então é normal que a ave vai bicar que é uma coisa também que quem tem ave tem que entender que se você tá disposto a comprar uma calopsita você tem que entender por mais mansa que seja aquela ave pituco é uma ave mansa vocês estão vendo aqui na hora que ele tá incomodado ele ameaça me bicar então voltando aí a calopsita tá me bicando a pessoa gente ela vai com a mão assim a calopsita abriu o bico a pessoa já ai socorro ela tá me bicando ai ai ele tá machucando ai ai não tô conseguindo pegar ele tá me bicando ai não tô conseguindo pegar ele tá me bicando ai eu vejo gente pelo titi titi que é o pombo que vocês já conhecem o meu pombo ele me bica as vezes direto ele me bica e ai que que você vai fazer naquele momento você vai pegar a sua ave mesmo te bicando e vai dar muito beijo nela lembrando que não é pra usar luva porque a luva eles não vão ficar felizes com a luva também a sua mãe todo isso machuca isso machuca isso machuca isso machuca isso machuca doido não pode isso que sua mãe se eu te dou essa notícia que isso você tá machucando a sua mãe isso machuca sua mãe doido isso machuca sua mãe você tá machucando como machuca minha mãe todinha agora você é maravilhoso você é maravilhoso você é maravilhoso pro nada não tem nada de pro vem aqui sem brigar com sua mãe você maravilhoso você é maravilhoso você é maravilhoso e sujou de batom e agora você vai pegar a sua ave tomando picada e vai dar muito beijo nela porque se você pegar ela aqui eu não vou fazer aqui agora senão o pituco vai me descabelar todinha se você pegar o bicho aqui com ódio no coração se você segurar ele aqui assim e der muito beijo se você segurar ele aqui com o bico virado assim pro seu corpo ele não vai ficar te bicando que ele vai ficar mirando aqui ó e não consegue te bicar e der muito beijo nele se você ficar fazendo isso com o tempo ele vai entender que ele não deve discutir com o doido aqui em casa todos os bichos que eles vêm me bicar que eu sei que é pra se defender que eles não estão lá e eu sou um bicho muito mal vou fazer uma maldade com você não é isso eles estão bicando pra se defender de mim todos quando eles vêm me bicar a primeira coisa que eu faço é dar muito beijo segurar eles assim e dar muito beijo cheirar e fazer muito carinho e aí o bicho começa a entender tipo assim não tá funcionando esse negócio de ficar brigando de ficar discutindo com o doido eu vou fazer uma simulação de que o que as pessoas fazem que elas me falam e de como que eu faço e aí vocês vão entender a diferença nessa simulação vocês vão entender a diferença um pouquinho a todos que as pessoas fazem ai 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 lijio tomando erp alltão conseguindo pegar ele tá meio picando kleinen ai ai ela não tá conseguindo pegar eu cara ele tá meio picando agora como eu faço se você está machucando esse mãe está machucando doido está machucando esse mãe está machucando não genau vandaag tá machucando esse mãe Tá machucando esse mãe Isso machuca, doido Isso machuca esse mãe, machuca sua mãe Então, tenha menos medo da bicada Isso que é a parte diferente dos outros vídeos Porque nos outros vídeos eu falo Se a calopsita tá te bicando Se ela tá brava, não pega, não põe a mão E nesse vídeo eu tô falando uma outra coisa Que vocês vão testar aí Pegar contra gosto Mas quando eu falo contra gosto, gente A contra gosto não é pra pegar com uma atitude de Ai, eu vou te pegar Eu sou mais forte que você E eu vou te pegar e você tem que ficar aqui Não, é com uma atitude de amor De carinho De igualdade de um bicho com o outro Não é com uma atitude de Ai, eu sou muito foda, eu vou te pegar E você vai ter que ficar aqui, obrigado Porque não é isso, gente É carinho, é amor Quem me segue no Instagram já viu vários vídeos dos bichos tentando me bicar E eu abraçando os bichos, beijando E eles me bicando com muito ódio no coração E eu beijando Gente, parece coisa de gente doida Mas o bicho fica manso O bicho começa a entender que você é mais doido que ele E ele fica manso Olha aqui Muito ódio no coração Aqui no canal também tem vídeos Sobre o que você não deve fazer com a sua calopsita Enquanto você estiver amansando Que vai fazer a sua calopsita ter mais medo de você Que é isso aqui, por exemplo, é uma das coisas Tem vídeo aqui Eu acho que chama Cinco coisas que você não deve fazer com a sua calopsita Uma coisa assim Que enquanto você tá amansando, né? Vocês tão vendo aqui Nenhuma ave gosta desse tipo de movimento E lá tem mais explicações Porque senão esse vídeo vai ficar mais longo ainda Então, todo mundo tá fingindo que não tá vendo meu sutiã, né? Peraí, Pitú Pena, meu anjo Então eu vou tentar colocar aqui pra vocês O maior número de exemplos possíveis Pra vocês entenderem Que, como eu falei Vou repetir Não é pegar numa atitude de Ai, te peguei Eu sou muito bozão Eu te peguei E você vai ficar aqui agora Não é uma atitude de repreensão De maldade Não é uma atitude negativa É você pegar o bicho Com uma atitude de Vem aqui Que eu quero te dar muito beijo Você vai ficar manso É uma atitude de amor Não é uma atitude de superioridade do ser humano Tipo, eu consigo te pegar força Olha aqui, eu consigo te pegar força Olha aqui Eu não tenho medo das suas bicadas Não é isso, gente Pelo amor de Deus Assim, o que a pessoa tem que mudar É a cabeça dela É uma atitude de igualdade De amor De fazer o bicho entender Que você tá ali pegando ele Mas que você quer o bem dele Que você gosta dele Que você só tá pegando ele ali Pra dar muito beijo e carinho Né, meu anjo Recentemente Meu pai ganhou oito calopsitas E ele fez um viveiro lá na casa dele Um viveiro enorme E as calopsitas estão lá Junto com periquitos E aí, gente Eu entrei lá Essas calopsitas nunca tiveram contato Com nenhum ser humano Todas são medrosas E bicam forte E aí eu entrei nesse viveiro O viveiro é grande Cabe o ser humano lá dentro Eu entrei nesse viveiro E falei Vou pegar uma calopsita aqui Que eu tô achando Que eu devo pegar Tinha uma gordinha Fofadinha assim Eu falei É essa aqui mesmo Vem cá pra você resgatar Sua esposa Olha aqui Sequestrei ela de você Vem cá Olha lá gente Eu vim resgatar a minha esposa Que tá aqui Sofrendo maus tratos Sofrendo Beijo E apertinho Olha lá Vim resgatar Vem cá neném Pra gente ver Se você tá cheiroso também Vem cá pra ver É? Tá cheiroso também Olha gente Vou resgatar a minha esposa E aí eu peguei ela assim E fui dando beijo Fui dando beijo Fui dando beijo Daí a pouco A calopsita gente Ela tava paradinha assim Eu segurando ela assim Perto do meu corpo E ela paradinha assim Ela já tinha entendido Tipo assim Eu tava pegando Não era pra fazer nenhuma maldade Não era pra nada Que ela não fosse gostar E aí Ela entendeu Tipo assim Essa mulher só é louca Ela não quer fazer nada de mal comigo Vou ficar aqui Gente Acho que não deu 5 minutos A calopsita tava quietinha que mim E eu falo pra vocês Que ela tava até gostando Mas aí o povo começa com Ai Ela tá me imicando Ai Socorro Minha calopsita tá me atacando Gente Uma calopsita filhote Que não tem como atacar ninguém Os bichos tão lá Ih Ih Qualquer biquinho Gente É uma calopsita filhote E as pessoas Ai Tá me atacando Ai Socorro Não tem como dar certo Não tem como dar certo Então é isso gente Espero que esse vídeo fique muito grande E quem vier aqui Ai O vídeo é muito grande Já sabe Não é pra ter ave Não é pra ter bicho nenhum Na verdade a pessoa que tá reclamando Ela certamente nem chegou nesse ponto Né Então se você chegou aqui Meus parabéns Você está apto a ter uma ave Porque você é uma pessoa Que tem paciência Pra assistir um vídeo Desse tamanho aqui Então é isso gente Se você gostou do meu sutiã Aparecendo no vídeo inteirinho Desse o gostei Comenta aqui O que você achou Comenta aqui O que você faz O que você já fez Aí na sua casa Pelo amor de Deus Gente Nada de usar luva Não é isso Luva Vai tá mostrando Que você tá com medo Do bicho Não é isso A ideia não é essa Aqui no canal Tem outros vídeos Com temas parecidos Como Por que minha calopsita não amansa Sete erros na hora De amansar a sua calopsita Ihhh Não é possível Um cocôzão na mamãe No meio do vídeo Gente Ah não Pituco Não dá uma fuçada Aqui no canal Vou tentar deixar eles Aqui nos vídeos relacionados Mas é isso Obrigada por assistir E até o próximo vídeo Com cocô Só no meio do vídeo